Olha só, tô vendo a galera do Betis Rio já com a gente Gugu, querido, é o melhor site de apostas esportivas do Brasil Eu estouro Arrasa, minha hora, bebê Essa música é vida Ah, você aprendeu a dancinha A dancinha Você vira, eu choro, minha hora Resiste Canta, minha hora Foi Deus quem mandou Foi Deus O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É ouro, magia, energia boa O seu abraço vem e faz delirar Ficou tudo lindo O seu jeito de amar tem mel A mel O seu beijo tem Mel A mel Seu desejo tem mel Meu, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amar Seu olhar me cita Deixa o meu corpo em chamas Boas autoras Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir E de me fazer feliz Tem mel Mel O seu beijo tem Mel Mel Seu desejo tem Mel Oh, meu Oh, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre Te amarei Te amarei E para sempre Te amarei E para sempre E para sempre Eu vou de mel, meninos Mel 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 Posso O seu beijo Vai, Samira Mel Mel Seu desejo tem Mel Oh, meu Oh, meu amor É a estrela do meu céu E é a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar E para sempre Te amarei Te amarei E para sempre Te amarei E para sempre Maravilhosos Banda maravilhosa